Olá galera, beleza? Júlio da HISTEC, vou iniciar mais um videozinho aqui no canal e antes que vocês reclamem do áudio, o áudio tá meio ruim mesmo um abençoado fez a manutenção no meu celular e ficou ótimo e eu ia trazer o microfone hoje e esqueci, então não se esforça aí põe fone de ouvido, aumenta o volume, põe celular na orelha que aí vocês vão conseguir escutar melhor, bom, hoje estamos aqui com um GM turbo, vamos fazer toda a parte de acerto desse carro, a gente fez uma revisão em algumas coisas aqui que foram necessárias do carro e tal mas tudo isso pra poder fazer o acerto da parte de injeção programável, esse carro é um 2.0 tá, 2.0 do Everton forjado, um cabeçotezinho com um retrabalho leve aí, o nível 1 e o kit aqui, um kit aqui com bastante bastante coisa, um que é essas da SPA turbo, né mangote, aerokip, coletor, né, bastante hastigate, o dosador, esse dosador aqui é bem legal, ó que é um dosador, né, que eles chamam de composite composite, que é da SPA, né porém, vocês vão falar assim, pô Juninho, mas tá certo pra injeção programável esse carro utiliza uma FT450, aqui ó uma 450 em conjunto com Wideband Nano, né tem que ter aí pra gente poder fazer aquele acerto caprichado vamos dizer assim, né a MECA, acho que o turbo aqui é uma R449, é uma uma PL, né, praticamente, vamos dizer um turbo relativamente simples e foi isso aí, ah, ele manteve barulho, o celular já tá ruim, que monte de barulho ele manteve o câmbio original, por enquanto, 1.6 né, um motor 2.0 pro câmbio 1.6 então, a relação fica bem curtinha de andar eu já vim andando com o carro na rua pra fazer um pré-acerto, dá pra sentir mesmo o carro bem, é, curtinho é gostoso, né, fica bem bem rápido, né, com a pegada bem rápida a gente vai ter aqui, com certeza, algumas limitações na parte do acerto que vai ser, no meu ponto de vista, o câmbio né, a gente não pode exagerar muito do torque aqui e o coletor de admissão, que é de plástico né, então é o original, né, acho que do Astra, Meriva passar esse coletor é, a gente não pode abusar aqui de pressão porque senão com certeza, vamos explodir tudo então, a ideia aí, vamos ver se a gente consegue chegar a alimentar esse carro aí entre, é, um quilo, né nessa faixa aí, um quilo, um quilo e dois quem sabe vamos ver se alimenta, né como que vai ser a parte de de alimentação, mas o mais importante é aquela velha história que eu sempre falo um motor confiável, um carro legal de andar um acerto confiável sem querer abusar de potência mas sim, que tenha a potência certa no momento certo vai ser bem legal pra gente fazer o teste do dosador, por quê? como eu sempre falo na injeção programável eu prefiro usar um dosador com delta 1 para 1 ou seja, não tem essa regulagem, né de delta aqui nada mais é do que a gente regula a quantidade de ar que está entrando, né pra aumentar a pressão ou não na injeção programável eu gosto de usar o delta 1 para 1 mas aqui está com o HPI que é esse dosador HPI que ele geralmente, eu indico ele pra ser utilizado com injeção original, né aonde você tem o injetor retrabalhado, né você tem que trabalhar com uma injeção original que manda você tem que trabalhar com pouca pressão de combustível inicial e tem que levantar bem essa pressão de combustível de alta então a gente fica meio limitado nessa parte assim, né a gente não consegue trabalhar não tem necessidade de trabalhar dessa maneira aqui a gente tem que ter vai nos 3 bar inicial até pra aproveitar melhor o leque do injetor e eu preciso que suba a pressão diferencial de turbo ou seja eu tenho 3 bar de combustível veio 1 kg de pressão de turbo eu preciso de 4 de combustível porém a gente tem a regulagem aqui do delta caso necessário eu posso aumentar ou diminuir aqui mas vamos ver como que como que vai se comportar aí essa parte do dosador estão vendo aqui o hastigate integrado já no escapamento ele usa a refrigeração a água na turbina muita gente pergunta a gente pode falar um pouquinho sobre esse tema depois você vê que passa a água ali pelo turbo pra refrigerar nesse carro aqui é bem importante porque ele fica bem atrás do radiador então aquece bastante a parte do turbo ali dá uma uma judiada vamos dizer mas é isso aí vamos lá vamos começar a trabalhar como eu falei nesse carro aqui eu já fiz um pré-acerto na rua já está bem encaminhado vamos assim dizer e vamos ver como se comporta agora no dinamômetro então chega ele falar vamos trabalhar vamos ver como que vai ficar corcinha do Everton então vamosって vamos lá É, ó, finalizado, parção, bem legal, muito bom o carro, assim, pelo que a gente, até o mínimo a gente pode chegar também, né, porque o que eu tenho que fazer não tem esse tipo de cuidado. Ó, o carro rendeu aqui 217 de roda com 31 quase de torque, ó, 30,9, olha que gráfico legal, aproveitando bem a potência até o fim, né, bem retinho, e, né, como eu falei no começo do vídeo, claro, a gente tem algumas limitações aqui, ele limitou um pouquinho agora em bomba de combustível, que eu vi que já começou, que ele caiu, é, caiu a pressão, é, cara, coisa que, é, eu comentei sobre o dosador também, né, que é esse, Composite da, da SPA Turbo, não, funcionou super legal, lembrando que é aquilo que eu sempre falo pra vocês, eu, né, é, particularmente esse dosador, esse tipo de dosador que é o HPI, Eu gosto mais de usar ele quando eu utilizo uma injeção original, tá, na programável, eu prefiro utilizar o dosador, é, com delta 1 para 1, mas, mostrou que, ó, cara, acompanhou a pressão certinho, agora, com um pouquinho mais de potência, começou a querer cair a pressão de combustível, Aquele sinal que eu sempre falo, que, tanto que o bico tá injetando, a bomba não tá dando conta de manter, né, mas, cara, o dosador funcionou super bem aí, né, lembrando que tem um, vai todo um tipo de benefício, né, por ser um dosador, né, tem muita gente que fala de plástico, né, não é plástico, né, é, até, pessoal, me explicou melhor, depois eu vou buscar melhor a informação do material que é feito, mas, cara, não tem o que falar, não, funcionou muito bem, e, limitou a gente também, sempre do câmbio, né, que é um câmbio original, 1.6, dá até pra sentir que é bem curtinho, sabe, até na hora de rolar o carro, assim, ali, sempre, né, com o motor 2.0, com o câmbio 1.6, uma, vai ficar gostoso, que é uma marcha em cima da outra, né, é, mas, o carro é bem bacana, pela, vamos comparar com o que rende, às vezes, o que a gente tá mais acostumado a passar, que é os AP, cara, tá bem acima, né, tá acima aí do, do, um pouquinho acima da potência, com a pressão que tá usando, mas, com certeza, assim, vai ficar um carro bem bacana de usar no dia a dia, redondinho, lisinho, sabe, tudo perfeito, é, pressão regulando direitinho também, mantém lá bem estável a pressão, do jeitinho que a gente gosta, por isso que a gente tem o gráfico dessa maneira, então, é isso aí, mais um finalizado, bora entregar esse aqui, já é.